Ele tá vivo, o Padi não tá morto Olha lá, no alto do orto Ele tá vivo, o Padi não tá morto Viva meu Padi, viva meu Padi, se isso o mal Viva meu Padi, viva também Frei Damião Viva meu Padi, viva meu Padi, se isso o mal Viva meu Padi, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro, novembro, do anjo a zero Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um bombeiro Viva meu Padi, viva também Frei Damião Viva meu Padi, viva também Frei Damião